A gente tá entrando em estúdio agora, a gente já fez um take sexta-feira, a gente tá trabalhando, acho que até depois do carnaval vai ter umas 5 músicas prontas aí, a Rocksiders que a gente vai tocar já tá disponível na internet. Para de fazer barulho! É, Facebook da Mastigana entra lá de graça. As outras, acho que depois do carnaval já vão tá disponível. Valeu, muito obrigado pela presença de todos, foi louco pra caralho! Vem gambiarras, sobe aí! Vamo gambiarras, sobe aí caramba! Vamo, tudo que é gambiarra sobe! Vem galera! Vamo lá! Vamo! 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 O que é isso? 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 O que é isso?